A partir do dia 1º de setembro deste ano, as placas dos veículos brasileiros devem começar a ser substituídas. O novo modelo segue um padrão estabelecido para países do Mercosul. Aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito, a mudança deve ser feita em sua totalidade até 31 de dezembro de 2023. O valor que será cobrado pelo novo dispositivo identificador ainda não foi definido. Revestidas com película refletiva, as novas placas terão um fundo branco com margem superior azul e as imagens da bandeira brasileira, juntamente com o símbolo do Mercosul. Ela manterá os sete caracteres alfanuméricos atuais. Na parte frontal, a película protetora deverá conter as palavras Brasil e Mercosul estampadas. Além disso, deverão possuir QR Code contendo números de série e acesso a informações do banco de dados do seu fabricante. Segundo a resolução, a medida se aplica também aos reboques, semireboques, motocicletas, triciclos, motonetas, cicloelétricos, quadriciclos, ciclomotores, tratores e guindastes, que serão identificados por uma única placa instalada na parte traseira.